Boa tarde, hoje vamos falar de outro grande homem da Bíblia. Ele foi libertador, legislador, estadista, historiador, poeta, moralista, hebreu. Sabem de quem estou falando? Isso mesmo, Moisés. Quando esse grande homem nasceu, o rei do Egito queria todos os bebês meninos mortos. Porque os hebreus eram em grande número. E ele tinha medo que os hebreus, sendo em maior número, se levantassem contra ele e prevalecessem. Nesse tempo difícil nasceu Moisés. Moisés tinha uma linda família. Está escrito aqui na Bíblia, em Êxodo. Seu pai se chamava Anrão. E sua mãe, Joquebete. Anrão e Joquebete. Ele tinha uma irmã que se chamava Miriam. E um irmão que se chamava Arão. Não Anrão. Anrão era o pai. Arão, o seu irmão. Bom, sua mãe o escondeu por três meses. Mas, depois disso, estava difícil esconder seu lindo bebê. Ela fez algo incrível. De muita fé e coragem. Tinha riscos, claro. Mas, uma mãe tenta de tudo para proteger seu filho. Então, ela preparou um cesto de junco. Calafetou com betume e piche. E colocou seu filho. E o lançou no rio. Sua irmã, Miriam, o cuidava de longe. Só observando. Aconteceu que a filha de faraó estava tomando banho no rio. Ela ouviu o choro do bebê. Achou o cesto. E o abriu. Ela ficou encantada com aquele bebê. Ele era lindo. Ela sabia que ele era hebreu. Mas, imediatamente, o tomou por filho. E o chamou Moisés. Porque ele foi tirado das águas. E isso significa seu nome. Tirado das águas quer dizer Moisés. Miriam, então, se apresentou à princesa. Oferecendo uma ama de leite para Moisés. A princesa concordou. A criança precisava mamar. Ela precisava leite. Deus recompensou a Joquebede pelo ato de fé e coragem. Imaginem. Ela mesma poderia cuidar de seu filho. E até ia receber um salário por isso. Sem contar que estava feliz. Porque seu filho seria criado como um príncipe. Não como escravo. E também ele não morreu. Não é maravilhoso? Tudo isso foi possível porque Deus tinha um plano com Moisés. De libertar o povo hebreu. Ele foi crescendo. Ele era instruído em todas as artes do Egito. Mas ele tinha uma missão com o povo. Um dia, ele viu um egípcio agredindo a um hebreu. E ele ficou furioso e o matou. Por causa disso, teve que fugir do Egito. Ele foi para Midian. Ficou lá com Getro. Porque se casou com Zípora, sua filha. Ele foi cuidar de ovelhas. Ele precisava ter essa experiência. Saber como eram as ovelhas. O que gostavam de comer e beber. O que fazer quando elas se machucassem. Ou ficassem doentes. Ele tinha que saber como proteger suas ovelhas dos outros animais. Tinha que aprender a proteger quando elas iam cair no abismo. E tinha que ter muita paciência com elas. Por quê? Isso mesmo. Porque ele iria pastorear ovelhas. Muito rebeldes. Pelo deserto. Por 40 anos. Isso mesmo. Não foi com experiência de príncipe. Com isso, ele falou com o faraó. A experiência de príncipe do Egito serviu para ele falar com o faraó. Para deixar o povo sair do Egito. Mas, com a experiência de pastor de ovelhas. Ele guiou o povo de Deus com paciência e sabedoria por 40 anos. Deus escreveu essa linda história. E fez grandes milagres através de Moisés. O mais conhecido por todos foi a abertura do Mar Vermelho. Mas, Deus fez muitos outros milagres através dele. Deus continua buscando outros Moisés em nosso tempo. Não que tenha esse nome, claro. Mas, homens e mulheres que se deixem ser usados por Deus. Que abram mão de tudo para servir a Deus. E libertar a todos os homens que estão nas mãos de faraó. Porque faraó representa o mal. O nosso inimigo. Você não gostaria de ser usado assim por Deus? Ele está te chamando hoje. Cê tu uma benção. Bom. Ou agora, vamos às perguntas. O que quer dizer o nome Moisés? Eu sei que vocês sabem. Isso mesmo. Tirado das águas. Muito bem. Se lembram o nome dos seus pais? Arão e Joquebede. Parabéns. Ele tinha dois irmãos. Uma irmã e um irmão. Como se chamavam? Miriam e Arão. Muito bem. Bom. Ele aprendeu a cuidar de ovelhas onde? Em Midian. Você falou Midian? Isso mesmo. Foi lá na terra de Midian. Na casa de Getro. Seu sogro. Muito bem. Por último. Ele nasceu onde? Egito. Vocês estão de parabéns, crianças. Deus abençoe. Shalom. E salão. Obrigado.